Avó, tenho de ir embora. Eu tenho de ir ao hospital buscar uns exames. Certeza que vou apanhar a trânsito e depois vou estacionar o carro. O hospital é... Sim. Buscar exames. Sim. Ai, filha. Apareces uma velha. Resultados de análise e exames. Receitas, marcação de consultas, pagamentos e muito mais. Instale o MyCouv e tenha o seu historial clínico. No seu bolso. Sim.